e aí pessoal aqui quem falou aqui é meia meia e estamos aqui pra mostrar de novo o teste atacando ou defendendo não importa, você vai morrer do mesmo jeito bom pessoal, esse daqui é como que está o jogo atualmente deixa eu dar um clique aqui pra... controle parou de funcionar controle parou de funcionar beleza, volto a funcionar ok, por enquanto ainda não temos sistema de voz para os movimentos básicos mas todos os golpes e hits que você leva já tem falas e o especial fire shot, já temos o especial fire shot e o combo ele fala aperte os dentes que ele vai dar um soco muito mais forte atacando ou defendendo não importa e ele tem uma frase de provocação ok e bom, eu só quero randomizar um pouco mais isso por causa que eu não quero que ele fique falando isso toda hora que eu vou randomizar isso entre os golpes tipo, a cada 5 ou 6 vezes aleatoriamente ele falaria isso aperte os dentes ou coisas do tipo ele não ficaria gemendo toda hora assim aperte os dentes eu acho que ficaria um pouco chato aperte os dentes eu queria também um combos maiores como o de perna que falasse alguma coisa eu ainda estou pensando em uma frase para cada coisa mas temos o fire shot aperte os dentes aperte os dentes o fire shot eita bom, você me venceu mais sorte na próxima vez atacando ou defendendo não importa, você vai morrer do mesmo jeito e está tendo esse bug que fica um corpo caído, não é, das vezes bom, essa barra amarela aqui em baixo é a barra de poder eu ainda vou colocar um... uma grade em volta com esse daqui de cima era para ser aquele azulzinho só que eu deixei aquele azulzinho muito... muito escondido eu precisaria de alguma coisa para deixar ele mais embaixo sei lá, ficou bonito, mas eu queria colocar em outro lugar aperte os dentes o fire shot e bom... é... eu ainda vou editar isso então... ainda tem muita coisa ainda para eu fazer com novos cenários adicionar som e partículas nesse cenário aqui vai ser o cenário inicial da floresta e ainda estou tendo esse probleminha mas vocês podem ver aqui que o layout novo já está quase totalmente pronto eu ainda vou mexer um pouco aqui que está muito cinza isso daqui aqui eu vou deixar uma animação aparecendo KO, fight, alguma coisa do tipo aqui é onde vai estar a pontuação quantas vezes você ganhou quais rounds você ganhou coisas do tipo e aqui... e aqui vai aparecer a foto do youtuber nessa espécie de... de caixinha que parece um vídeo mesmo do youtube eu ainda vou fazer também essa partezinha que essa paleta fica animada e coisas do tipo mas por enquanto é isso como que está o jogo até agora e bom... além de arrumar o sistema de hit eu quero colocar uma espécie de barra de dano que ficaria aqui depois que você fosse tomando dano ficaria aquela barra clássica vermelha descendo junto com a vida que é uma coisa que eu queria colocar é... os wins e... ele está ficando aqui atrás era para estar aqui eu ainda vou ter que arrumar isso mas... é isso pessoal tem muita interrupção aqui mas... bom... é... por enquanto é isso do jogo eu ainda vou começar ainda o... o pizzaria eu já comecei a fazer algumas sprites dele mas... é... me pediram para terminar primeiro o meu né para depois... é... continuar o do pizzaria que eu queria mostrar já com... o pizzaria já com o segundo personagem é... por enquanto... a gente ainda tem que ficar fazendo isso para entrar na batalha ainda tem algumas sprites que ficam bugando aparecendo na tela mas... bom... não é muita coisa que a gente pode... reclamar por assim e assim bom... basicamente o sistema de áudio dos youtubers vai funcionar mais ou menos assim eu ainda vou tentar deixar mais aleatório um pouco... porque... fala sério... é meio chato ficar... funcionar a gente só fazendo... rrr... rrr... toda hora... e eu ainda vou adicionar dois botões para defender porque dois botões ao invés de um só porque... ficaria muito mais fácil você tem um botão para defender... socos... e um botão para defender chutes porque... simplesmente... funcionaria mais dinâmico você não teria... um motivo... atacando ou defendendo não importa você não morre não gê? digamos... bom... seria mais igual a autodefesa do get mesmo você teria que acertar o botão que a pessoa está usando para você defender por exemplo... o meu personagem... ele usa mais... é... golpes... de perna... mas... você mantivesse um combo... com... com... um golpe de soco... você daria consequentemente... um... um golpe de energia... isso... o... o... Fire Shot... eu vou arrumar ele... para ele fica um pouco menor aperte os dentes e eu queria que esse combo não tivesse uma sequência tão chata De vez em quando ser randômico Eu tava usando isso daqui Pra gravar, então É Não tenho muito o que dizer O meu personagem tá quase pronto Ainda faltam algumas animações A animação dele De ele morrer Tá bugado ainda Eu tô tentando arrumar isso Procurando muitos vídeos no Youtube Mas não acho, jeito nenhum Também tô procurando vídeos pra deixar randômico Sistemas de voz Nunca eu tenho que adicionar umas 50 caixas Só pra ficar randômico isso daqui Mas é isso Pessoal, quem gostou do vídeo dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Dá like aí nessa porra Aí no Facebook também Porque dá um trabalho do caramba Hoje eu fiquei basicamente o dia todo Fazendo isso, nem joguei nem nada Só fiquei aqui criando o jogo Então é isso, olha o que eu falo aqui no azul E fui Então é isso, olha o que eu falo aqui no azul Então é isso, olha o que eu falo aqui no azul